Olá pessoal, boa tarde minha gente, boa tarde, boa tarde, olá, tô abrindo essa live aqui, galera, pra dizer que hoje é um dia muito especial, muito feliz, porque além de ser véspera do meu aniversário, né, meu aniversário é amanhã, 21, além de ser véspera do meu aniversário, eu ganhei um presentão hoje, que foi, que foi a cirurgia da minha mãe que ocorreu, que deu tudo certo, graças a Deus, finalizou agora e foi tudo tranquilo, nós estamos muito felizes, eu aproveitei e abri a live aqui pra falar um pouquinho disso, porque as pessoas ficam perguntando como é que tá sua mãe, como é que tá sua mãe, minha mãe fez a cirurgia hoje, e graças a Deus foi tudo bem, é, falar pra vocês também que hoje nós estamos aqui em Rio Claro, hoje tem show aqui em Rio Claro, amanhã em Palmital, entra aí Marquinhos, a gente abre a porta, Marquinhos, Marquinhos trouxe aqui um, trouxe um lanchinho, né Marquinhos, lanchinho, pra nós, e é isso, né, Palmital, e na sexta, nós estaremos em Taquaraçu de Minas, Perde BH, Perde BH, Taquaraçu de Minas, vamos estar também em Alegre, no Espírito Santo, essa semana, no sabadão, aí domingão, nós voltamos para casa, uma descansada, que segunda-feira já tem outra viagem, que vocês vão ficar sabendo, tem uma viagem segunda-feira, com uma pessoa muito especial, com meu amor, então, segunda-feira, então essa semana está assim, semana de comemoração, aniversário, ficando um pouquinho mais velho, sabe, já estou chegando dos meus 38 anos, para quem queria, para quem estava perguntando quantos anos você está fazendo, estou fazendo 38 anos, com carinha de 30, 30, 32 no máximo, eu acho que, né, pelo que dá para ver aí, pelo que vocês estão vendo, jovem, muito jovem, então, tá bom, galera, vou deixar aqui, bom, liguei para isso, para falar que está tudo bem, com a minha mãezinha, e que amanhã eu fico um pouco mais velho, que eu queria agradecer de coração já, o pessoal do fã-clube, que eu sei que a galerinha, já me mandou um monte de presente, que está lá em casa, a Ivonete está recebendo lá todos os presentes, depois eu vou mostrar para vocês, são muitos presentes, e é isso, vamos comemorar, hoje aqui no show de Rio Claro, depois da meia-noite, teremos o Fernandinho um pouco mais experiente, né Marquito? vamos comer um lanche, beijo para vocês, viu gente, falamos, e a qualquer momento, nós abriremos outra live, beijo, beijo, gente, deixa eu ver o que, não, a Menezes acabou de me chamar aqui, disse que as malucas, as malucas das fãs, das, eu acho que das mafê, mandaram um aquário para mim de presente, tem base, acabou de me mandar uma foto aqui, gente, eu ganhei um aquário, não tem lógica não, gente, olha, que beleza, vou botar um stucunaré lá, dentro, vou arrumar uma mini vara, e pescar dentro do aquário, ela está falando aqui, que semana que vem, nós vamos ver um lugarzinho para eles, lá na minha casa, quero saber de quem que foi a ideia, de me mandar um aquário, e um aquário grande gente, você não tem base não, gente do céu, eu podia esperar tudo de presente, menos um aquário, é um presentão, fiquei feliz, todo mundo sabe, tanto que eu gosto de, de peixe, gosto de pescar, não posso ver uma poça d'água, que eu já estou arremessando, e é isso, muito obrigado aí, pelo carinho de vocês, foi, mafê lover, lovers, angreis, mafê lovers, foi essas meninas aqui, que mandou, dizem, quem mais quer falar aí, vamos conversar com o povo, vou comer, falando com vocês, comendo, vai lá Marquinhos, show hoje é, uma da manhã, é isso, isso, eu ligar uma lamparina aqui, mas, o que que é isso, show hoje, uma hora da manhã aqui, em Rio Claro, vai ter uma dupla muito querida hoje, que vai cantar, no rodeio de Mirassol, também, ela acabou de me deixar aqui, porque ela caminha, e já está indo para Mirassol, vou mandar uma piscina, vou mandar uma piscina, make-off sertanejo, abraço, você vai mandar uma piscina inflável, para eu dar uns arremessos, soltar uns peixes dentro, e eu furando a dieta, com um lanche do McDonald's, e o Fusca, o pessoal perguntando do Fusca, gente, tem barra, não, o Fusca ficou lindo, o pessoal lá da, chama Britex, o pessoal caprichado, e a ideia foi da minha sogra, a ideia foi da Dona Almira, que deu a ideia de, reformar esse Fusca, que é o Fusca da infância, é o Fusca que as meninas faziam bagunça, que aprenderam a dirigir, praticamente, já escutei várias histórias, desse Fusca aí, qualquer dia desse, Britex, é isso aí, pessoal da Britex Garage, sigam eles aí no Instagram, e já chamou uns amigos aqui, que gosta de carro velho, que gosta de carro antigo, também já me chamou, querendo contato, do pessoal da Britex, e eu já passei, hein Léo, já passei seu contato, filho, vai que o povo que vai te procurar aí, sabe tudo de carro, de carro antigo, eu não sou muito ligado, a isso porque, quando eu era criança, nem carro velho nós tínhamos, nós tínhamos bicicletas, se reformar a bicicleta, pode ir, eu vou mandar as bicicletas para vocês aí, então, ou Britex, não tem carro antigo, nós não tínhamos carro, quando eu era criança, o que mais vocês querem saber? o que mais vocês querem saber? fazer umas modas novas para, para vir moendo, para com o nosso evento, está sendo muito legal, cadê o Sorocaba, o Sorocaba só vem na hora do show, eu já estou aqui em Rio Claro, eu já pedo uma viola, eu já pedo uma viola, com vocês, é tão boa a nossa live, tranquila, gente, esse ano a dupla Fernando Serocá faz 15 anos de carreira, 15 anos, sabe o que é isso? Pra você se manter 15 anos no mercado, não é fácil, não é pra qualquer um, viu? 15 anos nessa pegada aqui, ó, de tá tocando ainda nas grandes festas, isso é resultado de um trabalho, uma base muito bem feita que a gente fez, né? Pra conseguir, é, tá bem posicionado no mercado mesmo depois de 15 anos, fazemos o que a gente ama, amanhã, fica mais velho, hoje a gente já começa a comemorar por aqui, só pode mandar, quem quiser mandar presente, pode mandar, só não manda chocolate, viu, gente? Chocolate não tá dando mais não, mas tá ficando fofo. Rodrigo Milo, você tá quase com medo com o celular, né? Filho, você não tem noção do que tá bom esse lanche não, parceiro? Olha aí, Rodrigão, ó, você tá de dieta, você não pode. Gente, o povo tá falando aqui, para de enrolar a Maraísa, não é a Maraísa, gente. E eu não tô enrolando a Maraísa também, tô no tempo, certo? De Deus. Beijo, gente. Vou nessa, viu? Valdir, chegou. Valdir tá vindo do bairro, rapaz, meu amigo, Valdir. Abraço, parceiro, mas cadê tu? O carreteiro, tudo bem? Carreteiro, tudo bem. Acho que a semana que vem, semana que vem tem esse churrasco. Nosso carreteiro tá fazendo maior sucesso lá no esse churrasco, viu, gente? Pensa, Sorocaba tá até com ciúme já, vocês repararam, né? Deus virou pra mim e falou assim, Hum, o evento é isso, é churrasco, não é isso, é carreteiro. Oxê, foi tu que pediu pra fazer carreteiro. Agora meu carreteiro tá ficando top também, e você já quer arrancar meu carreteiro fora. Não, mas você pode começar um pouco mais tarde. O último tom, eu bobeei ele, botou dois sacos de arroz, dentro do... dentro do carreteiro, tem base? Dois sacos. E aí todo aquele tempero, né, ficou meio sem sal, né, lógico. Meteu um monte de arroz, fiz uma base com um saco de arroz, ele botou dois. dois de cinco quilos. Quer dizer, dez quilos de arroz é uma panela. Você viu, né, amigo? E aí, né? Gente, fiquem com Deus aí, viu? Desligar. Dá uma dormidinha agora. Dá uma descansada. Porque ontem foi pegada. Vou dar uma dormidinha. E logo mais tem show. Aqui em Rio Claro. Tá bom, galera de Rio Claro? Olha lá. O Sr. Caba queria sabotar. Tô de olho nele. Pensa que eu sou bobo. Beijo, gente. Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês. Pelo carinho. E vamos falando. Ó, união de fãs, Fernando Sorocaba. Beijo. Gaiola Sertaneja. Vocês querem saber do... Do mundo sertanejo. É só ir lá no Gaiola Sertaneja. Fica com Deus, Big. Valeu, Big. Rodrigão, é nóis. Valeu, gente. Tamo junto aí, viu? Tchau pra vocês. Tchau. Tchau.